Ah, o Natal já tá chegando Ah, o Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Ah, o Natal já... Vai, vou lançar do Natal, hein Vai, oi O Natal já tá chegando Eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro rebolando pro teu homem Vai, vai, vai Escuta a nova do Natal, né Natal tá aí 25 é Natal Caralho Aí, mulher Vai sair a brava do Natal, hein Ó, o Natal está chegando É hora de matar Caralho, essa é a foda do Natal, meu Vou gravar do Natal Natal tá aí, sua quenga Essa porra Oi Ah, 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 ah Tugu, 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 tugu Aí, mulher Aí O Natal já tá às portas, hein Atenção Que isso, hein Quem disse que você não ia comprar presente de Natal Quem disse que você não ia ganhar presente de Natal Quem foi que falou que você não ia ganhar um presente de Ano Novo É Acabou a palhaçada de você querer dar buceta pra velha, mulher Não adianta Estou com a nova proposta, caralho É, porra, é tesão do mesmo jeito Vambora Vai Ah, 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 ah Aí Você quer garantir seu... Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone No final de ano tu troca de telefone, vai Senta no pau-netone Quica no pau-netone, princesa Senta no pau-netone Quica no pau-netone Se fizer gostoso de brinde, ganha um fone, vai Tá gostoso Escute o papo, sua piranha Hoje eu não tô de caô Se fizer gostoso, ainda leva um carregador O bagulho tá suave Então vem representar Faz o macete na pica Que o bonde vai te, ah, ah Que o bonde vai te, ah Faz o macete da pica Que o bonde, caralho Faz o macete na pica Que eu vou te presentear Quem foi que falou que tu No final de ano tu troca de telefone, vai Senta no pau-netone Quica no pau-netone, mulher Vai senta no pau-netone Quica no pau-netone Se fizer direitinho de brinde, tu ganha um fone Senta no pau-netone Quica no pau-netone, mulher Vai senta no pau-netone Quica no pau-netone, vai Se fizer gostoso, tu de brinde ganha um fone Se fizer gostoso, o carregador com fone, vai Senta no... Caralho, pode ir pra princesa Pode ir pra... Caralho, eu só vou jogar Vou soltar com a pele, fudeu, hein Vem, 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 ah O Natal está chegando, eu vou matar a tua fome Vai ficar de quatro e tu rebola pro teu homem Quem foi que falou que tu não ia ter iPhone Hoje... Com certeza esse ano tu troca de telefone, vai Senta no pau-netone Quica no pau-netone, mulher Vai senta no pau-netone Quica no pau-netone Se fizer bem gostosinho de brinde, tu ganha um fone Vai senta no pau-netone Quica no pau-netone, mulher Vai senta no pau-netone Quica no pau-netone Vamos fazer uma troca, mulher Vamos fazer uma troca, caralho Vamos fazer uma troca, caralho Vamos fazer, caralho Vem, vem, vem Cara, tá saindo nova, hein Vai, 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 vai Ao vivo, hein Vai Que isso, hein Gostou, né? Hashtag vai Senta no pau-netone Quica no pau-netone, mulher Vai senta no pau-netone O Natal tá chegando, hein O Natal tá chegando, hein Ano novo também, caralho Caralho, opa O Natal tá chegando Ano novo também, caralho O Natal tá... Ah, caralho Oi, oi Ah O Natal tá chegando Ano novo também, hein O Natal tá chegando, hein Ano novo também Vai cabocitando pra atenção E se quiser pelo pau também Vai cab... Opa, caralho Tugu-tugu-tugu-tugu O Natal tá chegando Ano novo também, hein O Natal tá chegando Ano novo também, hein Vai cabocitando o cabeção Vai se quiser pelo pau também Vai cabocitando o cabeção Se tu quiser pelo pau também Ah, ah, ah O Natal tá chegando, hein Ano novo também, porra O Natal tá chegando, hein Ano novo também Vai cabocitando o cabeção Se quiser pelo pau também Vai cabocitando o cabeção Vai se quiser pelo pau também Vai, 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 vai Xarequinha no trem, vai, 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 vai Caralho, xarequinha, oi Vai, cabuceta no cabeção, vai se quiser, vai no pau também Ei, cabuceta no cabeção, vai se quiser Caralho, não dá pra pegar, mano, o bagulho é foda O Natal tá chegando, hein Ano novo também, hein O Natal tá chegando, hein Ano novo também Vai, cabuceta no cabeção, vai se quiser, vai no pau também Vai com a poceta no cabeção Mas se quiser, caralho Ela quer sentar forte